Música Inovar, de repente, sair um pouco do que se veste diariamente, um decote, um recorte, algo nesse sentido. Ou acrescentar acessórios, algo realmente para valorizar a composição que você fizer. O tchano visual é você estar de bem com o espelho, independente do que é moda, independente do que está por aí, é você se olhar no espelho e ver que você está podendo. Dar um tchano é parecer mais bonita, né? Dar um tchano visual é melhorar a roupa que está usando, o cabelo, fazer a barbinha, essas coisas. Dar um tchano visual é se sentir bonita por dentro, se amar, se cuidar. Dar um tchano é bom, sempre bom. Música 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 Música